Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui exclusivo do canal, faltando as atualizações referentes ao que está ocorrendo aqui, acompanhando as evoluções nos investimentos da CCRV Rio São Paulo, aqui na rodovia Presidente Dutra, apresento para vocês o famoso e novo trevo Jacopêssego. Ele fica aqui entre os quilômetros 213 da rodovia Presidente Dutra e tem como finalidade ajudar do trânsito no famoso trevo bom sucesso. Peço para que vocês acompanhem o vídeo até o final, a gente vai mostrar de maneira ampla o que vem ocorrendo aqui hoje, dia 1º de maio de 2024. Agora são exatamente 12 horas e 32 minutos. Vamos partir aqui pessoal pelo vídeo porque não há movimentação de maquinários, mas vocês já vão entender, ali é para quem vem sentido bom sucesso Rio de Janeiro, esse é acesso de entrada aqui, esse trevo, algumas mudanças vocês viram que eles escavaram embaixo, aí formando um viaduto nessa parte e aqui vocês conseguem ver a via que vai dar ligação com a Avenida João Paulo lá embaixo, se eu não me engano o nome da Avenida. Mas deixa nos comentários aí pessoal, você que é da região, aqui região de Cumbica, vocês estão vendo o trânsito no sentido ali da capital, eu vou tentar aproximar um pouco, só para que vocês vejam o que está ocorrendo ali na parte de baixo. Vamos aproximar, olhando aqui se não há nenhum fio passando, para que isso possa interromper o nosso trabalho, esse pacote de expansão da CCR aqui na Rodovia Presidente Dutra abrange vários trechos como vocês vêm acompanhando periodicamente em nosso canal aí. já mostramos o acesso Fernão Dias, o trabalho que vem acontecendo aqui em bom sucesso, a ponte Tatuapé que está sendo totalmente reformulada para adequar ao trânsito, pegando a via expressa, já de acesso direto com aquela ponte Tatuapé, vai ajudar bastante no acesso, a saída ali da Rodovia Presidente Dutra, agora magiando, a marginal Tietê, como vocês conseguem ver lá naquele trabalho que a gente mostrou aqui ó, basicamente o trabalho que está sendo executado, os acessos, a alça né, a rotatória, vocês vão perceber que o terreno aqui é gigantesco, que pega toda essa área, mas eu quero deixar aí informação gratuita para vocês que querem entender como é que funciona um processo desse. basicamente, basicamente a desapropriação que aconteceu aqui, ela é uma desapropriação parcial né, por isso que eu vou deixar fixado o link, o doutor Alex da Lamartine Franco explicando para quem quer aprender um pouco, ter um pouco de conhecimento gratuito, a gente está trazendo aí, a gente está trazendo aí informações para que vocês aprendam como é que funciona também nesse segmento aí de desapropriação, que segue não só para obras públicas, mas também no setor privado, link vai estar fixado no comentário, para que vocês se inscrevam também no canal, e essa aula totalmente grátis, para que vocês possam ali digerir todo o conhecimento possível. Beleza pessoal? Beleza pessoal? Aqui vocês estão vendo deste lado da via, e olha lá o acesso de ligação com a avenida ali na parte embaixo, toda a distribuição que vai ocorrer aqui no Trevo Jacopêssego, eu sei que muitos dos inscritos pediam, eu estava esperando um momento oportuno para estar gravando aqui, porque eu queria pegar um movimento maior no sentido das obras. Percebi que o Trevo aqui evoluiu bastante, vocês estão vendo as construções, uma região bem populosa, que vai se beneficiar diretamente com esse impacto, desse investimento na região. A gente já anunciou que são várias frentes de trabalho aqui na rodovia Presidente Dutra, até a chegada na capital, como vocês vêm acompanhando, e todo esse trabalho vem partindo aí, uma boa evolução. Deixa nos comentários também o que vocês estão achando, sobre tudo o que estamos vendo aqui. A gente vai partir pessoal, porque é basicamente o que eu tinha comentado, veja que tem duas áreas laterais fora a via, que tem todo esse terreno aberto aí, que eu acredito que deve ser uma outra ocupação, uma outra construção, não deve estar envolvido nada com a parte da rodovia, até porque eu olhei um pouco esse projeto, entendi aqui a via, ela ser utilizada, como vocês estão vendo na esquerda, onde foi preparado esse córrego aí, bem no meio, para distribuir esse córrego, e até do outro lado da via, onde a gente mostrou, onde tem aquelas casas, aquela comunidade ali, lá o fundão, a gente consegue ver o sentido do aeroporto naquela área. E aqui é onde ele vai fazer essa distribuição, e isso vai contribuir diretamente no impacto, no trânsito do trevo Bom Sucesso. Essas melhorias são muito bem-vindas, porque aquele trevo, até hoje, para a gente que sobrevoa, explicar ali como que funciona o trevo Bom Sucesso, é muito difícil. Eu já tive a oportunidade, vocês lembram de fazer várias gravações naquela localidade, em horários mais tranquilos, horários de pico pesado, final de tarde, começo de manhã, e a gente sempre encontra o trevo Bom Sucesso ali, daquela mesma forma, nunca muda. Eu estou tendo um pequeno travamento, vocês devem ter notado na imagem, pessoal. Isso é referente a um alerta que eu recebi na gravação, fazendo antes de iniciar aí, já tinha iniciado praticamente, eu não tive como resolver. Mas é só em alguns curtos períodos, e ele já restabelece. Logicamente que eu vou formatar, quando eu terminar o trabalho aqui, se houver alguma obstrução, infelizmente, eu vou ter que adquirir um outro cartão de memória, porque o cartão utilizado aqui tem que ser um cartão de qualidade e que não possa ter nenhum travamento. É um cartão específico para esse tipo de situação. Não é à toa gravar em 4K, 64, 10 bits, não é qualquer equipamento aí, pessoal. Beleza? Só informação aí, técnica de utilização do equipamento, para que vocês tenham ideia. Parece que há um desmanche aí de veículos, né, para as pessoas adquirirem peça. Desmanche, quando as pessoas ouvem o nome, né, começa a associar algo ilegal. Mas isso aqui é credenciado, pessoal. Não é nada de ilegal, não, como a gente viu ali. E aqui você consegue ter essa imagem ampla, né, de tudo que vem ocorrendo, os maquinários, a movimentação zero neste dia de hoje, porque é feriado do Dia dos Trabalhadores, deixando aí um abraço às pessoas que trabalham aí no campo de obra. Você que acompanha o vídeo aí, meus parabéns a todos vocês. Mais um dia aí, comemorando o Dia do Trabalhador. E aqui a gente fazendo essas tomadas magníficas de tudo que vem ocorrendo aqui. São várias obras que estamos acompanhando aí, pessoal. Então, vocês vão gostar dos próximos conteúdos do canal, trazendo sempre conteúdos aqui de obras que impactam diretamente na nossa vida e que prometem trazer uma melhor qualidade de vida, principalmente a essa localidade, e o que está ocorrendo nesse local aqui, que vai mudar bastante o desenvolvimento dessa região e trazer um pouco de qualidade de vida para que os motoristas que nessa região trafegam. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Fica aí com essas imagens belas dessa obra que vem ocorrendo. Fica atento aos próximos conteúdos. Deixe um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Fica atento aos próximos conteúdos.